E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belvoir e hoje estamos de volta aí com a campanha de Arma 3 galera, vamos lá continuar então E agora tá de noite, aqui tá escuro pra caramba, não sei se dá pra acender lanterna, não dá E vamos ver o que tem pra gente hoje aqui nessa missão aqui, que a última foi aí junto com o esquadrão Swordfish Tá aqui a galera do Swordfish, e muito épico cara, esse negócio de, essa missão debaixo d'água, eu curti bastante E vamos ver o que tem pra gente agora, vamos seguir ali no 11 metros, beleza, com esse carinha aqui Fala aí irmão, o que você tem pra mim? Fala aí filho, tá, o cara não falou nada velho Beleza, vamos lá dar um report, o cara vai falar nossa próxima missão E aí a gente vai ver o que tem pra fazer aqui galera, beleza Vamos lá dormir mais um pouquinho, agora esse escurinho aqui cara, dá pra tirar um cochilo louco aqui hein Beleza galera, é 7 do 7 de 2035, acampamento Maxwell E agora tá de noite cara, o bicho vai pegar agora Tá aqui o nosso Maximus Que é o cara do gladiador Beleza Beleza Beleza, beleza, chega de falar, o cara tá dormindo ali Ah, eu vi a cochiladinha, não brinca não filho, toma tapa na cabeça hein Pede pra sair aí ó Beleza Os caras tão tudo, nossa velho, o que esse cara tá falando, chega de falar aí Eu sei que vai aparecer uma setinha na minha cara indicando a missão, fica de boa aí O nome do nosso Maximus aqui galera, é o Miller, então ele vai se chamar Miller Maximus Beleza, vamos lá pra nossa missão agora Eu não faço a mínima ideia da onde que seja a nossa missão Tá, eu acho que eu vou continuar com a minha arma cara, deixa eu ver qual que é a minha arma aqui Ah, minha arma tá top já velho, eu vou pegar só umas granadinhas aqui Beleza, mais uma só Ah, eu quero minha mochila velho, quem tirou minha mochila? Beleza, aqui tem granada de fumaça, tem uma trabuco muito louco aqui Eu não quero nada disso Vamos ver o que tem aqui Tá, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui ó Ah, que interessante, um binóculo É... Silenciador é bom Será que eu tenho Night Vision? Não Como que eu vou fazer sem Night Vision nesse breu cara? Deixa eu ver se tem alguma lanterna, alguma coisa do tipo aqui É... Ah, tem lanterna Eu vou pôr no lugar do laser, não quero laser velho Lanterna é muito melhor, olha só Aqui a nossa lanterna Beleza É... O que tem aqui? Mais granada e tal, beleza, acho que tá bom galera Eu peguei esse silenciador Peguei Beleza Vamos lá, partiu aqui missão Vamos seguir aqui pro 25 25, 22, 21 Aí, beleza Tá aqui A nossa equipe Eu acho que é o... Não Que equipe que é essa daqui? Nem sei Ah, é o Recon galera Então vamos lá agora com a equipe Recon Eu queria só uma visão noturna né Eu acho que eu vou receber isso Não sei Não tenho ideia galera Se eu vou ter visão noturna ou não Tá, vamos dar uma Pequena verificada aqui Eu acho que o nosso objetivo É aqui ó O... Pegar o nosso suplemento A gente começa aqui É... Tem o esquadrão Alpha aqui É... O Recon tá... Aqui é o Falcon Beleza A gente tá aqui galera Ó Esse aqui é o nosso esquadrão E vamos lá partir pra missão então Sem muita delonga E aí? Tá Tem uma frase como sempre Do Carl von Klaus Ritz Acho que é isso De 1832 Velho Esse cara é... É pré-histórico mesmo né Beleza Tenho lanterna aqui Não tenho visão noturna Tá relampiando Acho que vai chover E vamos seguir até ali Nosso 60 metros Ele tem que se agrupar Com o nosso time aqui E tá aqui galera Vamos apagar a lanterna Ou não Vou apagar não velho Tô nem aí Tá Eu acho que aqui a gente vai receber Vamos pegar esse coiote aqui Beleza Deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro Ah Visão noturna galera Agora sim Vamos trocar aqui o nosso Agora pra laser Usar a nossa visão noturna E já era galera Eu não sei se eu coloco o laser Vou colocar Fica Mais legal Fica épico na verdade né Olha só o laser aqui na nossa arma Agora não preciso andar abaixado Vamos correr aqui E tomar o máximo De cuidado possível Vamos apagar o laser Quem quero Quem é esse Niko Skye de novo? Quero ficar igual O meu esquadrão Eu acho que é a equipe Recon galera Que é aqui Essa que eu tô Eu não sei se é a Recon Que fala mas É É É especialista em Missões noturnas Então Com respeito senhor Onde está o Miller agora? Fica a cabeça Corpo Delta e Charlie Vamos continuar E coordenar o recon Mas ele está certo Nós precisamos de suprimentos Se nós queremos continuar Kicking o Greenback Ass Agora Fica sharp Continua Continua Muita Nós não temos toda noite Entendeu? Não assusta não 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 Eu acho que não é inimigo Beleza Beleza Hold fire Vamos lá Então Seguir com meus amigos Aqui Caminhando Eu acho que isso aqui Não é inimigo Galera Nikos Tá Deve ser Equipe Falcon O Team Leader aqui Que merda 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 Falcon Isso é Alpha Você copia Ah tá É a equipe Falcon Isso aqui É o Connor Alfa Mas se movida Nós precisamos Essas suprimentos Estou para frente Se você está Ormão Vamos lá Vamos Vamos Beleza, vamos lá então. Olha só os caras correndo. Que épico, cara. Nossa, a ambientação do game tá muito legal. A trilha sonora que eles estão colocando no game eu tô achando muito boa. Gostei bastante, galera. E o jogo tá ficando cada vez melhor, galera. Cada vez melhor. Tá muito épico aqui o Arma 3. Tô gostando muito dessa campanha. Beleza. E aí? Eu vou ficar esperto aqui. Tá rolando rajada ali já, ó. Deixa eu já sacar minha arma aqui. Eu acho que ali em cima daquela colina ali já o bicho vai pegar, ó. Tem uma casa ali, ó. Eu acho que é ali que o bicho tá pegando, ó. Eu acho que é ali que o bicho tá pegando, ó. Beleza. Abaixa aí, filho. Abaixa aí. Abaixa aí. Alfa, o colar já foi escuro. Sinal de AAS, Mervdain. Nossa, a gente vai chegar lá e vai estrupar aqueles caras, galera. Estrupar não, estuprar, né? Ah, português, viu? Beleza, vamos lá. É isso aí, Timê. Vamos lá, vamos lá. Zueira infinita. Beleza, os caras vão chegar pela direita e a gente vai chegar aqui pela esquerda. Beleza. Vamos chegar fazendo iê-iê nos caras lá. Iê-iê! Pegadinha do malandro! Meio 100 metros. Beleza. Beleza. Laser, laser, laser. Toma, tiro, rapaz. Conter, peguei. Ha, 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 otário. Nossa, cara, que louco que tá isso aqui, hein? Deixa eu pôr a metralhadora aqui. O bicho vai pegar agora. Ah! Cadê, cadê, cadê? Não tô vendo nada, cara. Não tô vendo nada. Ah, tô vendo o cara ali, ó. Target, alvo! Injurado! Tá ficando louco, rapaz. O Conter, melhor do lugar. Sólido, copia! Tá, o cara tá precisando de... Vamos curar o maluco aqui, ó. Pronto! Cova-me! Ah, o cara já saiu fora. Nem esperou curar ele. Beleza. Nossa, o cara é louco, velho. Já tá tacando a cara ali, já, ó. Beleza. Opa. Zoão você, hein. Tá assustando a gente aí, cara. Você tá louco? Beleza, mais um save game aqui, galera. Vamos continuar a nossa missão. Tá, eu vou seguir o nosso capitão, velho. Eu não vou checar nada, não. Beleza. E aí? E agora? Ah, tá falando pra gente esperar? É isso? Não, Paul, ele não está respirando. Figures. Ok, vamos continuar a ir. Apaga o laser. Só acende na hora da zoeira, hein. Só acende na hora da zoeira. Procidem para a LZ Kona imediatamente. Na hora, fora. Tá, vamos seguir aqui. Com cuidado que o bicho tá pegando aqui, né. Eu vou meter chumbo, velho. Ó, tem um maluco lá na frente, lá, ó. Já tô vendo, já. Vai dar merda isso aqui, hein. Mas vamos seguir. Ah, eu acho que é a equipe Falcon, galera. Vamos seguir, então, pra lá. Ou não. Tá, vamos lá. Seguir pela esquerda. Que é o melhor caminho. Beleza, tem um carro aqui. Tá certo, tá certo. Eu acho que é inimigo, galera. Não é a equipe Falcon. E o bicho vai pegar aqui. Beleza, tá de boa ainda. Ah, droga. Deita, 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 deita. Da era que ele é bíblico. Cadê, cadê o maluco? Cadê o maluco? Fala a posição, caramba. Fala a posição. Sudoeste. Nossa, velho. Sudoeste, 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 Sudoeste. Aqui, ó. Tá aqui. Eu sei que tá por aqui. Mas aonde, cara? Vai que o maluco desceu ali, né? Beleza. Tranquilo. Aqui, ok, let's go. O que, filho? Sai daí, ó. O que você tá falando aí, rapaz? Você tá ficando louco? Rolando tiro pra todo lado. Você fica falando, ok, let's go. Você tá louco. Eu vou pôr a cara. Olha lá. Tá voando rajada aqui já, ó. Ah, droga, 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 olha lá. Ah, não, 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 não. Não mata eu não, tio. Aí, já era, boa. Headshot no maluco. E aí, vamos lá. Boa, roda. Os caras também... Nossa, Wreckon. Você tá tenso essa equipe aqui, hein? A equipe Wreckon tá... Não acerta um tiro, velho. O maluco teve chance de atirar em mim. Front. Engageando o target. Tem maluco ali, ó. Cadê o zoeira? Cadê o zoeira? Tá a 30 metros ali. Acho que ele tá atrás daquela colina ali, galera. Ah, filho da mãe. Ele tá abaixo. Beleza, os caras matou. Vamos seguir aqui a missão. Beleza. E olha só ali, galera. Apaga os lasers. Apaga os lasers. Não quero ver vocês estragando a missão aí, escutou? Beleza. E aí? Cadê o capitão? Jogado no chão ali, né? Opa, vamos dar uma verificada aqui. Miroscope, cara. Isso daqui me interessa muito. Ah, tá salvando aqui a missão. Ah, eu vou pegar essa mira, velho. Será que é a mira scope? Não sei. Ah, eu não vou checar, não. Vou ter que jogar minha arma no chão. Pra depois tirar a mira daquela porcaria. Ah, eu vou pegar essa mira. Ah, pera. Tudo bem. Strike hard, Alpha. Make a point. Clear a área. Ah, eu vou vir, galera. Outro! Mira scope, beleza. Vamos pôr aqui. Pegar minha arma. Põe a mira. Põe a mira. Ah, agora sim. Agora sim. Essa mira aqui é muito melhor, velho. Lute 75 metros. Front. Ok, vamos lá. Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, é. Vamos seguir o capitão, né? Vai que dá merda eu seguir por ali. Então é melhor vir por aqui mesmo. Agora eu tô com uma mira melhor, filho. Agora... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. O bicho vai pegar pra vocês, rapaz. Ela não é tão melhor assim, mas é melhor. Eu acho. Segui por aqui. Beleza. Tá, tá a 180 metros da nossa missão. Beleza. Move 100 metros. Pronto. Laser, laser, laser. Vai, eu vou cobre. Nossa, velho. O que é isso? Tem um cara na nuvem? Ok, vamos lá. Nossa, a árvore é tenso, velho. Essas árvores tem... Pode ter inimigos aí na árvore. Eu vou cobre. Vamos! Ah, vocês vão deixar eu ir sozinho. Você tá ficando louco. Ah, vamos lá então, vai. Zoam vocês, né? Deixa eu ir já mirando aqui, ó. Com atenção, inimigos. Inimigo! Carreio! Carreio! Carreio com aquele soldeiro! Sul-Oeste! Rifleman! Machina de gunner! Já era! Ah, não! O'Connor! Droga, 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 droga! Droga! Engage! Galera, dá cobertura aí que eu preciso me curar! Vai! Ataca! Beleza, beleza! O'Connor! Nickel! Engage! Coloquei a bandagem aqui! Sul-Oeste! Engage! Target! Cadê o filho da mãe? Tá ali, ó. Toma! 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 Não morre, velho! 100 metros! Toma! 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 Aí já era! Tem um cara ali, ó. Carry! Engage! Ah! Merda! Beleza! Toma! Toma! Ah, droga! Ele está debaixo! Soldeiro! Ah, carrega, 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 carrega! Soldeiro! 100 metros! Em frente! Tem um ali, ó. Carrega, 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 carrega! Eu tenho ele! Aí já era, boa! 100 metros! Em frente! Carrega! 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 Aí já era, boa! Tem outro ali, ó. Carrega! Tem outro ali, tem outro ali. Eu vi, hein. Nossa, como que eu vou pegar aquele cara agora? Move 75 metros! Em frente! Filho da mãe, velho! Tá, jogar um flare lá, carrega, isso aí atrapalhou a minha... Minha visão aqui. Tá, o cara tá ali em cima, velho. Não sei se consigo pegar ele aqui. Ah, não, não, não! Deita, 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 deita! Ah, não! Vou morrer! Droga! Morri, galera, que raiva! Vamos dar load aqui, então. No último ponto. É, no último ponto salvo. Nossa, eu acho que salvou lá atrás, cara. Tá, deixa eu ver onde salvou. Beleza, salvou aqui. A gente já vai seguir aqui pra... Pra floresta lá. Aonde eu morri. É, eu vou pegar aqui a... A miniscope do Carna. Ah, não é miniscope, velho. Deixa eu ver se eu acho alguém com miniscope aqui. Cadê o maluco? Vamos ver, acho que esse aqui tem. Não, não! Droga! Esse aqui, esse tem. Beleza, vem comigo, vem com o pai, vem. Vem com o pai. Beleza. Mirinha aqui, boa. Agora sim. Tá, nossa, velho. Que trabuco é esse? Eu não quero isso aí. Tá, vamos seguir aqui a nossa missão. Agora eu já sento os caras, eu vou tacar uma granada lá, velho. Granadeira na cabeça. Agora o bicho vai pegar pra eles. Tá, segui por aqui. Deixa eu só ver, a nossa missão é ali, ó. Ah, vai voar a granada naqueles maluco. Tá, vamos seguir aqui. Beleza. Beleza, laser na cabeça. Caralho! Fale o inimigo já. Mano, 200 metros, pronto. Ali, ó. Filho da mãe. Toma, Teco. Toma, Teco. Ah, velho. O maluco não... Não morre, velho. Tá. Deitou, deitou, deitou. Vamo correr, vamo correr. Ataca aquele rifleman. Descobre o inimigo. Deixa eu ver se... Ah, sai, 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 sai. Vamo ver se a granadeira chega lá, galera. Vai ser tenso isso aqui. Volkan, ataca aquele rifleman. Nossa, muito longe, cara. Carrega, carrega. Acabou a granada? Droga. Acabou a granada? Droga. Vamo jogar, então. Acabou. Toma, 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 toma. Isso. Otário. Deixa eu correr pra cá. Mano, 100 metros, fronte. Coloca, 100 metros, fronte. Droga, droga. Eu tô se protegendo, galera. Eu preciso ter uma proteção. Beleza, vamo vir aqui, ó. Eu vou seguir lá por baixo. Corre, 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 corre. Beleza, eu consegui. Consegui proteção. Aqui é o canal, velho. Ó o maluco ali, ó. Nossa, o cara não morre, mano. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Soldado, 100 metros, fronte. Já era, já era, já era. Agora já era. Beleza, já era. Vamos carregar aqui, tô zoado já. Tem um cara aqui, ó. Ai. Droga, 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 droga. Ajuda aí, galera, ajuda aí. 100 metros, fronte. Bando de maluco. Beleza. Tô, tô curado. Vou jogar uma granada nesse cara, velho. Vai voar esse cara aí. Vamos ver se eu acertei? Não. A granada caiu aqui, velho. Que merda. Droga, caiu, caiu. Tem outro ali, ó. 100 metros, right up ahead. Target down. Droga. Tem mais ninguém aqui? Não. Vamos seguir pra lá agora. Nossa, tá rolando muito tiro. Aí, já era. Não tem mais nenhum. Segui pelas pedras aqui. Beleza, vamo lá, vamo lá, time. Tem mais ninguém? Vamos explodir, devia ser explosivo aquilo ali. Ah, droga. Derrum, derrum, derrum. O cara tá na casa, o cara tá na casa. Ai, não, 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 não. Rola, rola, rola. Ai. Uh. Uh. Vamos se curar. Ah, tá tenso, galera. Tá tenso aqui, hein. Tá tenso pra caramba, galera. Deixa eu desligar o laser, ver se ajuda. O que que tem aqui do meu lado, velho? Ai. Toma. Toma. Matei. Hahaha. Toma, otário. Toma, otário. Beleza. E aí? Galera, eu não sei se o laser, ele, ele, ele ajuda ou ele piora a situação. Não sei se ele traz aí a minha localização aqui no mapa, não faço ideia. Deixa eu pôr o metralhador aqui agora, né? Beleza, limpamos a casa. Eu não sei se ajuda ou piora, galera. Porque o laser, ele, ele mostra a minha localização, eu acho. Não sei. Aonde, filho? Aonde? Não fala isso pra mim. Aí, já era. O cara fala que tá limpo, depois fala que tem um inimigo na frente. Beleza, e aí? Os caras tão tudo cagados, velho. Ah, velho. Olha o que que tá acontecendo nisso. Tá a oito metros de mim, essa porcaria. Aonde tá o cara, velho? O cara tá por aqui, mano. Deixa eu salvar o game, galera. Vamos dar um save aqui, ó. Caso eu me ferre, né? Eu tenho o game salvo. Beleza, tem um inimigo a oito metros aqui, eu não faço ideia onde o cara tá. Ah, o cara tá na casa. Vai morrer. Vai morrer. Ah, não! Smoke não! Ah, eu vou matar esse maluco. Toma! Toma! Ah, o cara não morreu. Ah, morreu. Morreu. Por que que eu fui jogar bomba de fumaça, velho? Eu nem vi que eu tinha bomba de fumaça. Que droga. Beleza, acho que não tem mais ninguém. Olha só o laser, quando eu passo na frente. Uh, 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 uh. Beleza. A nossa posição tem... Ah, tá ali, ó. Chegamos na nossa posição aqui da nossa missão. E aí? Beleza, tá limpo, tá limpo. Fumaça pra todo lado aqui. Será que eu tenho que falar se tá limpo ou não? Ah! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ai, ai, ai. Tomei tiro que nem louco ali, velho. Tá, vamos matar o maluco da casinha. E eu sei que ali dentro tem um cara, velho. Agora da onde ele tá? Porque eu tava mirando na única direção que o cara podia tá, velho. Ó, tem um maluco aqui dentro. Toma! Já era, boa. Ali dentro tem um cara, ó. Tomar cuidado. Agora onde ele tá, eu não sei. Aonde esse cara tá, velho? Meta! Meta! Engajando o target. Contato, medic. Ah, haha, filho da mãe, você tá aqui. Você tava lá em cima, né? Sai, 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 sai. Como que eu vou matar esse cara, velho? Medic! Contato, medic. Já era. Já era. Já era. Nossa, acabou a munição na hora, velho. Acabou a munição na hora. Acabou a munição na hora. E aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não. Beleza, tá limpo. Como que eu falo se tá limpo? Ah, ele já fala sozinho. Beleza. O cara não tem nada de útil aqui. Não. Nem óculos o cara tem, velho. Não. Beleza. Os caras estavam com visão noturna também, galera. Eu precisava de munição, cara. Ah, o cara tem um óculos aqui, ó. Vamos usar o óculos do maluco. É, mochila não. Mochila eu já tenho, caramba. Tá, vamos sair fora. Beleza, essa casinha aqui deve ter maluco aqui dentro, ó. Ah, os caras devem ter granada. Deixa eu ver. Se tiver granada, eu jogo granada dentro da casa, velho. Faço regaço nesses caras aqui. Aí, deixa eu ver aqui. É, vamos ver aqui. Ah, não. Aonde? Pegou, pegou, pegou. Deixa eu pegar a granadinha aqui. É o óculos do cara mais style, hein. Tá, vamos pegar a granada. Beleza, duas granadas. Maravilha. É, vamos pegar um Sheenlight também, caso eu precise pra... Jogar no cara. O cara tava aqui, ó. Beleza, já era. Eu preciso de medkit. Nossa, que que foi isso? Droga. É, vamos ver se alguém tem medkit aqui. First side. Beleza, maravilha. Tudo que eu precisava. Falcon, objetivo completo. Ô, dá cobertura aí, rapaz. Preciso me curar aqui, ó. Falcon, você lê? Beleza, tô de boa. Tô de boa de novo. Vamos ver se alguém tem mais medkit aqui, galera. 4 times não voltam. Eu digo de novo, não voltam. Beleza, vem com o pai, isso. Minha espelha, mantenha a cabeça. Espera até que você ouça de mim. Como, copie? Mais medkit. Fique alerta. Copie isso, mas com respeito, Miller. F*** isso. Estamos na nossa forma de volta. Outro! Beleza, vamos voltar, galera. Um quilômetro, mano. Que que é isso, velho? Será que alguém vai explodir isso aqui? Tá, foi tenso essa missão, galera. Foi difícil pra caramba. É... Foi mais complicado que o normal. O que é o plano? Eu não sei ainda, Cari. Só continue indo. E eu acho que a tendência agora é complicar cada vez mais. Olha só que escuro que tá aqui, velho. A tendência é complicar cada vez mais. Se a gente não encontrar inimigo, o caminho aqui agora. Ah, tá rolando treta. Tá louca lá, ó. Tá, vamos lá, então. Cortar um caminho aqui. Boa. Nossa, olha só aquilo lá, cara. Nossa, não vai ser legal isso aqui. Bom, galera. Mas eu vou ficando por aqui com o Arma 3. Esperem no próximo episódio pra ver o que tá acontecendo naquelas trovoadas lá no meio da floresta. Que eu vou trazer aqui pra vocês mais a campanha do Arma 3. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com o Arma 3. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, galera, deixe seu gostei. Se gostaram, muito favoritem pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Pra receber atualizações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu deixo aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!